Hoje eu estou trazendo pra vocês uma dica bem bacana de café com esse famoso creme Nivea. Com certeza tem um aí no fundo do teu armário, tem um aí na tua casa e, gente, é muito bom. Bom quando a gente junta com o café. Por quê? Porque a gente faz uma esfoliação ao mesmo tempo que a gente hidrata aquela pele. E isso é, gente, pra você que está sempre preocupada com o envelhecimento da pele, você precisa saber que é importante uma vez ou outra você fazer uma esfoliação na pele pra jogar fora toda aquela pele velha acumulada que não deveria estar mais aí no teu rosto. Tem que fazer esfoliação e essa é uma ótima forma de fazer porque ao mesmo tempo que vai estar fazendo a esfoliação, você vai estar hidratando, tá bom? Aqui eu tenho o café solúvel, mas se você tiver aquele outro tipo de café, você também pode usar ele, tá bom? Vou colocar aqui uma colher não muito cheia do café. Vou abrir aqui o creme Nivea e a quantidade vai variando. Por exemplo, você vai colocando, eu vou colocar aqui uma colher quase cheia e vou mexendo no café até que eu perceba que criou uma pasta que fique como um creminho pra passar na região. Então, vamos lá misturar então. Como vocês podem ver, essa quantidade já foi o suficiente. Olha só como fica a pastinha. Deixa eu dar uma limpezinha aqui nessa colher. Pronto. Ó, ficou uma pastinha dessa forma aqui que já dá pra você passar. Você pode sim esfoliar a área do rosto, porém você tem que ter cuidado. Se você tiver uma pele muito oleosa, eu não te aconselho a usar esse creme Nivea na tua pele. Isso porque ele é muito hidratante e acaba deixando até um pouco mais oleoso quem tem a pele já oleosa, tá bom? Mas se tu tem a pele oleosa e quer usar essa receitinha, tu pode passar também nas mãos, tá? As mãos envelhecem e ela precisa de um cuidado especial. Então, esfolia essa área das mãos caso tu não possa passar na região do rosto. Dá uma esfoliada. Você também pode optar por esfoliar além do rosto e das mãos, você pode esfoliar essa área do pescoço que também envelhece bastante, tá bom? Vamos cuidar, vamos tratar. Ó, depois que coloca o creminho, tá vendo? Vai fazendo movimentos circulares. Além do que o café também possui algumas propriedades que melhoram a aparência da pele. Essa dica, gente, da esfoliação com café também pode melhorar com relação às suas manchas, tá bom? Esfolie aí por 3, de 3 a 5 minutinhos e depois já lava o seu rosto. Não precisa deixar mais tempo agindo na pele, não, tá bom? Esfoliou, lava o rosto. Se for dia, passa o teu protetor solar e em seguida aquele hidratante pro teu tipo de pele. Se é noite, então, esfoliou, lavou, passou hidratante, foi dormir, tá? E é isso, gente, não esquece da dica. Se você tem uma pele muito oleosa, eu não te aconselho passar essa dica no teu rosto, não, porque pode te encher de espinha. Essa dica é mais pra quem tem a pele seca ou mista e queira passar na região do rosto. Combinado assim, então? E é isso, gente, essa foi a nossa dica de hoje. Qualquer dúvida que você tenha ficado, basta você deixar abaixo aqui nos comentários, tá bom? Fala pra mim também o nome da cidade que você tá falando, porque a gente adora saber até onde vai os nossos vídeos. E é isso, gente, faz essa dica aí. Não precisa esfoliar o rosto o tempo todo. Esfoliar o rosto o tempo todo acaba até mesmo prejudicando. Tem que ter um tempinho certo. Eu, particularmente, faço uma esfoliação a cada 10, 12 dias. Combinado assim, então? Se tá nova aqui no canal pela primeira vez aqui, então se inscreve, ativa o sininho, que eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!